Você é a coisa mais linda que nasceu para mim Mulher, mulher, nasceu para mim Oh, coisa mais linda Mulher, mulher Seu cheiro exala o perfume das rosas Que é a flor mais cheirosa do meu jardim Por isso eu me faço de sol e te aqueço Viro o líquido para te umedecer Minha flor querida, tu não pode morrer Me faço de sol e te aqueço Viro o líquido para te umedecer Minha flor querida, tu não pode morrer No final de tarde tudo é tão lindo O sol se esconde lá no infinito É gostoso acordar em seu corpo E poder te dizer Foi tão lindo te amar Pois é Que Deus me ajude A ter você para mim Assim, sem fim Que Deus me ajude A ter você para mim Assim, sem fim Que Deus me ajude A ter você para mim Assim, sem fim Que Deus me ajude A ter você para mim Assim, sem fim 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 Assim Sem fim